A gente está aqui no centro de Dublin, a gente vai para a Trieste para provar a melhor pizza. Vamos lá comigo. Esse é o Marinho. Marinho, dá um som. E esse é o Romulo. E juntos vamos para a Itália, em Trieste. Música Acabamos de chegar aqui no aeroporto de Trieste, a gente vai pegar o trem. O aeroporto custou R$ 4,60 para ir do aeroporto para o centro da cidade. A minha impressão até agora é que estamos realmente no país de Trieste para o mundo. A gente tudo funciona porque o transporte do aeroporto está muito alto. Muito bom. E aí E aí E aí Estamos aqui no trem, esperando para sair, pegamos o trem errado, mas chegamos mais rápido. Olha que o universo está bom mesmo. Chegamos, chegamos. Vamos comer uma pizza, pasta, clavioli e lasagna. E uma boa tassi de vinho. Caneloni. Um caneloni. Também quero comer um caneloni. Caneloni, pizza, uma brusqueta. Você não tem espaço para isso. E uma sobremesa. Será que vai dar conta? Será? Vamos aí, gente. Vamos procurar. Vamos deixar as malas e vamos procurar um lugar para comer. Sim. E esse é o hotel que a gente vai passar a noite. Olha só esse hotel. Que da hora. A pintura aqui. Gente, eu perdi a minha escova de dente. Estava correndo para pegar o Luz hoje para o trem. Minha mochila abriu. Minha escova de dente e o meu paciente caiu da mochila. A gente vai pegar o almoço do hotel. Está por gasto, né? Bom, o banheiro parece que são os banheiros antigos, né? Mas bem arrumadinho. Vamos lá. E o cara da recepção E o cara da recepção recomendou que aqui nessa praça Gente, eu sou turista, então eu estou aprendendo com vocês também. A praça, peraí, 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 peraí. A Praça Potterozo Aqui tem os melhores restaurantes italianos para comer. Vamos ver o que a gente vai encontrar por aqui. Gente, nossa pizza chegou. Essa pizza aqui, ó, tem com rúcula, com salaminho, um queijo por cima. A dele é caprichosa e o rolô pediu a mesma coisa. Vou colocar um pouco de azeite agora. A pizza, ela é fininha, mas não bem cortada. Eu vou ter que cortar aqui, ó. Tinha que ter bem cortado, né, tio? Nem pra cortar a pizza. Agora, se voar, meu salão... É um pouco de azeite agora. É um pouco de azeite agora. 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 E conseguimos cortar a primeira parte. Anchogues. Anchogues. Estou lutando. Vamos ver se é boa mesmo. Caiu no baché. Só ficou mato da minha pizza. Pizza de mato. Pizza de mato, gente. Vamos colocar o salame de volta. Pessoal, vamos ver, vamos provar. Galera, chegou a hora da revelação. Quanto que ficou essa conta? 66 euros. Vamos dizer, 22 euros por pessoas. Uma taça, uma garrafa de vinho. Vinho branco. E três pizzas. E uma garrafa de água. Preço. Tá bom. O que vocês acharam? Se deixem aí no comentário o que vocês acharam desse preço. E vamos explorar um pouco a cidade. Porque amanhã, amanhã é o grande dia. Amanhã a gente vai acordar cedo. Vamos tomar a carta da manhã. E pegar um ônibus até Ljubljana. Na Eslovênia. Pode sair daqui. Uma coisa especial é começar a fazer vídeo com o microfone. Olha só isso aqui. Tá muito legal, tá muito legal. Inédito. Inédito. Acabamos de comer. Nós vamos dar uma voltinha aqui pela cidade de Trieste. E ver um barzinho pessoal. A última, a saideira. Para depois voltar para o hotel. Vamos aí com nós. Gente, eu tomei uma taça de vinho. Eu estou muito feliz de estar com esse vídeo de Rafael com esse novo microfone. Me faz honrado de ser um novo guest especial que está falando aqui. Obrigado. Uma dancinha antes de ser atropelado. Uma dança antes de ser atropelado aqui na rua. Cadê a música? Cadê a música? Tá na cabeça. Tá na cabeça. Cadê o moto vindo? Olha só, olha a moto. Vamos sair daqui, gente. Vamos sair daqui. Vem, vamos dar o olho para o tio. Para o tio. Vem cá, vamos cá. Como que está o senhor hoje? A gente está buscando um bar. Tem alguma recomendação? Vamos aqui, vamos aqui. James Joyce. Esse é? Sim, eu acho que esse é James Joyce. Esse é James Joyce? Sim, James Joyce. Take a picture. Esse é o cara de Irlanda. Sim, obrigado. Ele está aqui. A gente sai da Irlanda, mas Irlanda não sai da gente. James Joyce está aqui, gente. Você já viu algum livro do James Joyce? Have you ever read any book from James Joyce? Sim, eu fiz. É chamado Nora. Nora? Sim. E o que é isso? É sobre ele. Ele se movia com a garota da Cão de Mayo. Eles vivem aqui na Trieste, Itália. Pula, na Croácia. E eles passam muito de sua vida lá. Isso é muito interessante. Muito obrigado por assistir. Eu também assisti o filme. Você tem que enviar para mim. Eu vou, definitivamente. Eu também assisti o filme. Eu sou de sua carreira. Não, mas... Eu também assisti o filme. Eu vou, Senhor. Sai com essa moto, me fala. Vamos ver. Imagina eu sair com essa moto na verdade. A última vez que eu andei de moto, eu caí de moto. Alguém quer carona? Você quer levantar? Você quer levantar? Meu nome é? Você quer levantar? Sim. Sim, sim. Vamos para a Eslovenia com isso? Sim, vamos. Vamos, vamos. É confortável? Podemos ir para a Eslovenia? Sim, você pode ir. Podemos ir para a Eslovenia com isso com certeza. Mais uma pintura começando. Deixa o like nesse vídeo, comenta. Compartilhe com os seus amigos no Whatsapp. E vou deixar aqui também um vídeo da minha história. Que eu saí do direito de São Paulo até a Europa. E vou deixar aqui também um outro vídeo do país mais fob da Europa. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. E aí